Noite de luar Os meus pés no chão e a sedução Da flor encravada nos cabelos em trança O balanço nos braços como aves suaves Batendo as asas na dança Danço a rolar o que e o tcha-tcha-tcha Sou estrela no céu Vem tocar meu corpo sensual Quero ouvir você chamar Ao te ver dançar Deixo o meu olhar Preso ao teu olhar Como a estrela no céu Todo meu desejo É te dar um beijo E contigo dançar o lagão É te dar um beijo É te dar um beijo É te dar um beijo I have seen you dance A long time ago To my favorite songs So graceful and slow Every movement you make Is an odyssey light As you paint your song With your dance Vossa rula nova And a tcha-tcha-tcha Sou estrela no céu Lele, lele, lele Wait for me If you please Quero ouvir você eu cantar Música 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 Música